Música 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 Nuclear? O que aconteceu com você? Brainyard unificou nossas mentes Não mais divididos Pensamos como um só Ele é sua bomba ambulante Como passaremos por ele? Música Monstro do Pântano O Monstro do Pântano também? Brainyard desbloqueou O poder do verde Ele dominou a matriz nuclear Todo conhecimento Será absorvido em sua coleção É, vai dar muito ruim Eu vou com o Superman dessa vez Já me cansei de ouvir sobre Brainyard e a coleção dele Você se gabava muito na minha cela Vamos ver como você se vira Seu poder imenso é finito A matriz nuclear não tem limites Eita Então rapaziada Salve salve galera Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente Modo história de Judge Vamos continuar aqui exatamente do momento que a gente parou no vídeo anterior Só lembrando aquele Super Mega Ultra Power Blaster Já vem com aquele like no começo do vídeo Muito like, muito compartilhamento, muito comentário Para ajudar e vamos aqui continuar esse modo história Que tá muito legal velho Vamos aqui, vamos jogar com o Superman Vamos ver aqui como que é Eita, eita, ai, 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 ai Calma aí nuclear Peguei, toma Vamos ver como que é os golpes dele né velho Toma, toma Oh, doeu, doeu, doeu Deixa eu só... ai, deixa eu ver como que é os golpes dele Ainda tô aprendendo os golpes do Superman Toma Boa Beleza Beleza, é o golpe do Superman meio chatinho de fazer Peguei Boa, consegui Eita, voa longe, hein Toma Nossa Bicho ignorante velho É É, suga mais ou menos Não suga tanto assim que nem um golpe Um especial de alguns outros não Ai, errei Ai, eu ia soltar o... o soco... Toma Ai, derrotou, beleza, beleza Boa Boa Derrotamos aqui o nuclear Cabamos de achar seu limite Um já foi Ai O Batman derrotou o monstro do pântano O Batman derrotou o monstro do pântano E agora? Ih, ele vai vir Dessa vez eu vou com o Batman Se for pra Lua, vai escolher Tem um plano? Estou trabalhando nele Talvez eu consiga restaurá-los Barreira Que da hora, velho A história tá muito boa, mano Isso é novo Vamos com o Batman Eu posso ajudá-lo Mantenha esses betas ocupados Monstro do pântano Me escute Seu poder está sendo usado contra você Contra o verde Remian Agora Protetor do verde Vai viver Sempre Preservado Na coleção dele Então vem, fi Ah, quase que ele não me pegava Ai, me pegou Olô Mano, suga demais os golpes dele, velho Caramba Caramba, Joe Calma aí, parça Caçamba Ih, já peguei um furo Ai, me agarrou Nossa Nossa, mano Você corre o que planta Tá aí, tu fendeu Bicho chato Caramba, bicho é forte, hein, mano Fuga demais os golpes dele, velho Seus poderes não importam Peguei Ah, mas não soltou, velho Não desperdice meu tempo Não sei não, hein, mano Tô achando que ele vai acabar perdendo pra eles Ah, eu tô na defesa Ah, eu tô na defesa Não, não, não Embaixo, embaixo Boa Toma Ah, velho Por pouco eu conseguia recuperar, velho Como é que é revanche contra ele, mano Que zica Brainiac está Eu posso ajudá-lo Mantenha esses betas ocupados Monstro do pântano Me escute Seu poder está sendo usado contra você Contra o verde Brainiac Agora A abertura do verde Vai viver Sempre Preservado Na coleção dele Vamos tentar aqui, né, velho Vamos tentar aqui Mas tá difícil aqui, mano Vamos tentar atacar ele Ficar sempre perto dele Passar os ataques de perto, velho Ah, velho Boa, vamos tentar aqui perto Sempre ficar perto O esquema é ficar perto Boa Dessa vez a gente se deu bem Ai, ai, ai Calma Acabou na defesa, velho O nosso tava na defesa, mano Peguei Boa Agora eu fui bem Agora eu fui bem Como que ele vai fazer isso, velho? Como que ele vai fazer isso, velho? Isso deve romper o vínculo deles com o Brainiac. Ah, neutralizador. Os padrões cerebrais do nuclear estão mudando, mas não consigo ler o monstro do pântano. Jason, o professor Stein? Sim, sim. Estamos os dois aqui. O que aconteceu? Brainiac adicionou uma terceira mente à sua cabeça. Como se a gente precisasse. Que lugar é este? A nave de Brainiac. Nuclear vai levar você de volta à Terra Firme. Encontre o Raul. Ele precisa de ajuda contra os beta suicidas de Brainiac. Parece um trabalho para o nuclear. Boa sorte. Eita, que da hora, velho. Mano, tá muito bom. Mata de Brainiac. Onde ele está? Não sei. As paredes da nave são revestidas com chumbo. Ih, um portal. Ih, deu ruim. Agora deu ruim. É, vamos com o Superman, né? Contra ele, né? Você odeia a magia. Darei um jeito. E eu vou caçar Brainiac. Vai dar muito ruim essa luta contra... Sempre te respeitei, destino. Mas Brainiac não pode destruir meu lar. Não de novo. Seus mal feitos precipitaram a chegada dele neste planeta. A curiosidade de Brainiac foi despertada pelo massacre da tropa dos Lanternas Verdes. Agora ele vem poupar a humanidade do caos que você desencadeou. Mano, isso vai dar treta. O seu destino é muito forte, mano. Eita. Toma, mas eu também não vou tentar não dar muito boi para ele, não. Ah, peguei. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, ignorante. Toma. Boa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Doeu, 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 doeu. Toma. Ufa. Ai, errei. Acertei. Não, não, não. Põe, não. Tô na defesa. Ae, tô na defesa. Toma. Ô, louco. Tô indo bem demais com o Superman aqui. Ai. Pega, 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 pega. Pegou. Ah, mas já era tarde demais. Ele já não tinha... Farei meu próprio destino. Vai destruir? Caramba, será que ele vai conseguir destruir? Vai, né, que foi? Vai... Os Lordes da Ordem. Juntos de novo, vocês precisam manter a ordem ou os Lordes irão empolá-la. Se não for com Brainiac, é que... Ih! Capturou ele. Até um ser mágico como o Senhor Destino reconhece minha superioridade. Com o tempo, o universo inteiro seguirá o meu projeto. Que treta! Não ofereçam nada menos que libertação. Seu meio ambiente está envenenado. Sua civilização escutou seus recursos. O declínio da Terra não pode ser revertido. Acharemos um jeito. Sempre achamos. Nossa! O maluco é bom mesmo, véi! Ali! Só com as garras dele. Vai matar o Batman. Nossa! Volta de onde você veio. Ó, conseguiu. A hora da Terra chegou. Onde está a Kara? Em vive secção. Ela já me ensinou muito sobre a natureza dos seus poderes. Permita-me fazer uma pequena demonstração. Eu tenho a sua força. Você não tem o meu intelecto. Você é apenas um Kriptoniano e já matei bilhões deles. Eita! Agora é contra o Beliniaque, velho. Agora sim, mano. Toma! Ah, não, 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 não. Eita! Nossa! Toma! Boa! Boa, Superman! Oi, não, 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 não. Não, não, não. Mal, 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 mal. Maldia, mal, dia. Pega, pega. Peguei. Boa! Que pena que o especial dele suga pouco, velho Suga muito pouco Eu esperava que sugasse um pouquinho mais Sendo superman, velho Olha lá, muito pouco Toma Primeira luta Ai Ai, não, 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 não Nossa, eu sabia que ia dar merda Você não vale para a minha coleção Toma, era isso que eu queria fazer, velho Então isso aqui, ó Ai, não Me pegou Eita Nossa Olha o quanto sugo especial dele, velho Pega, 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 pega Peguei Uhul Toma Boa Ai, deu ruim, eu odeio isso, velho Ah Não, não, não Nossa, ele me derrotou com aquela navezinha ridícula que ele soltou, velho Vamos aqui para a revanche, mano E já matei bilhões deles Esses bilhões Esses bilhões não faço parte desses bilhões Toma Mano, os golpes dele é muito fracos, mano Do superman, velho Ai, 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 me pegou Mano Eu tô batendo nele dele no começo da parte do round E ele... Eita Dois golpes dele, já tirou quase que eu tirei dele, mano Esse tempo que eu tô batendo, ó Mais do que? Alô Nossa Peguei Caramba, que tenso, velho Não vou nem conseguir tirar todo esse sangue dele, velho Falei? Ai, eu tive que bater mais um pouquinho, mano Olha quem fala É sério, Superman? Você tá falando isso, Superman? É sério, Superman? Você que fez toda merda, Superman Tá falando isso pra ele, Superman Entregue-se ao inevitável O inevitável é sua Toma Errei, errei a sequência Ai, ele me pegou Esse raio dele suga demais Vai que dá Toma Peguei, peguei não Peguei não, ele me pegou Ah, velho Ah, velho Eu vou perder, mano Vou perder, não Quem falou que eu vou perder, mano? Toma Toma Duvida que ele tenha perdido Eu senti ele enfraquecendo enquanto lutávamos Ótimo Deve facilitar na hora de separá-los dos derras Será que você vai libertar ela? Acho que libertou Vai controlar ela, eu acho Eu acho que destabilizou toda a nave A derrota dele, velho Libertou a cara É isso, é isso mesmo Tirou a sincronia Tirou o comando dele, ó Todas as naves estão caindo agora É isso mesmo Tá tudo sem controle Mas acho que ele não perdeu tão fácil assim não, mano Batman falando Brainiac foi derrotado O desestabilizador funcionou Todos os ventos estão se desligando Conseguimos Vamos procurar a cara O que está acontecendo? A mente de Brainiac é a CPU da nave Pelo visto, ele não tem um sistema de mercado Vai dar muito ruim isso, mano Tá caindo a nave Eita Se batermos, as cidades preservadas a bordo Destruídas Alguém vai ter que assumir o controle Claro, espere Você mesmo diz Esta nave é controlada pelo pensamento Isso pode matar você Parece um trabalho para mim Caraca, mano Será que você vai cair, velho? Ih, deu ruim Ah, não vai pousar Conseguiu Pois não é que ele conseguiu? Crie um circuito secundário Coloque a nave no automático Tentando Minha nave Ih, você não destruirá Você não destruirá minha coleção Nossa Entregue minha nave Ih, será que é a Carla? Ela mesmo Ela está fraca, velho Você vai se arrepender disso Eita Eita Você é persistente Mas suas ações Teatrais Não irão lhe salvar Eu estou na defesa Eu estou na defesa, mano Não, 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 não Cala a boca, Batman Não fala que é a vez dele, velho Criatura desviada Eu estou na defesa, seu verme Pega, 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 pega Peguei Boa Boa Ufa Falei o primeiro round Aí, isso dói Isso dói Isso dói muito Não, verme Beleza Antes de cair Vamos tentar tirar o mais Quanto mais a gente precisa O seu melhor Não é o bastante Ah, vai ser sim Ah, velho Eu sempre perco nessa disputa, mano Vocês estão vendo Boa Mano, ele recuperou quase tudo O sangue dele O traje me intriga Não, velho Não dá uma dessa, Batman Você pertence a mim Nossa, olha isso, mano Não, não, não Nossa, olha o quanto chegou Boa Agora, agora Aê Venci, velho Finalmente, mano Como você disse Sou persistente Ufa Conclusão das cenas Para desbloquear o capítulo O capítulo final Alternativo Ok Beleza, rapaziada Ele pediu para a gente Ir para um capítulo Alternativo Então vamos encerrando por aqui No próximo vídeo Acho que já é o final Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui Tchau